Mais um VS Ranking chegando e o assunto de hoje, amigo, os 10 maiores hat-tricks da Liga dos Campeões. Antes da gente começar, algumas observações. Primeiro, eu nem gosto desse termo hat-trick. Pra mim é 3 gols, tripleta, como o pessoal costuma dizer. Eu não gosto nada disso. Eu gosto de falar que são 3 gols, mas vou usar hat-trick, usei hat-trick, pra ser chamativo no vídeo e ser auto-explicativo. Hat-trick, o pessoal sabe o que é, mas eu nem gosto desse termo. A segunda observação é a seguinte. O pessoal considera, na lista de hat-tricks, quem fez mais de 3 gols também. Então vocês vão ver aí que o Messi fez 4, o Lewandowski fez 4, o Messi já fez 5, o Luiz Adriano já fez 5. Tudo isso entra na lista de hat-tricks, na lista de quem fez 3 ou mais. E eu vou considerar na lista também. Mas antes que você venha encher o saco, a lista é dos 10 maiores. Não quer dizer que se fez 4 gols, automaticamente é melhor do que quem fez 3. Não é isso. Eu levei em conta dificuldade, momento, classificação, tudo isso pra elencar os 10 maiores hat-tricks da Liga dos Campeões. Antes de começar, a gente tem que lembrar sempre o número VSR. O número VSR de hoje é 7. 7 é o número VSR no fim do programa. Eu conto essa estatística boba, inútil, fútil, mas que vocês adoram. A maioria adora, tem muita gente também que me escolheu. Vamos começar com ele, Adriano Imperador, jogando pela Inter de Milão. A Inter recebendo o Porto. Na época, uma das grandes defesas do futebol europeu e o Adriano não quis saber. No primeiro tempo, entrou pelo lado esquerdo, ganhou no corpo, pum, bateu, a bola subiu e entrou. E no segundo tempo, dois gols de centroavante. Um recebendo no meio da zaga, batendo sem nenhum susto. E no outro, caindo pelo lado direito, limpando e finalizando. Baita hat-trick. Décimo lugar, Adriano Imperador. Um dos hat-tricks que mais espantaram o mundo do futebol foi feito por esse cara aqui, dentro do San Siro. A Inter recebia o Tottenham. A Inter abriu vantagem cedo e decidiu o jogo, mas bobeou no final. E aí deu chance para o Bale aparecer. E o detalhe, três gols muito parecidos, em que o Bale usou toda a sua categoria, toda a sua qualidade, toda a sua explosão física e arrancando, indo parar para fazer um, fazer dois, fazer três. No final, a Inter ganhou o jogo por 4x3, mas esse jogo ratificou a condição do Bale como um jogador para se candidatar à próxima estrela do futebol mundial. E chamou a atenção como o Maicon sofreu contra o Bale. Tem gol aí que dá pena do Maicon, dá vontade de alguém chamar um Uber para o Maicon voltar para a defesa atrás do Bale. Rivaldo, ano de 2000, jogando pelo Barcelona, o time do Milan muito forte. E aí é o seguinte, Rivaldo chegou lá primeiro, pum, 1x0, gol de falta, cobrando por baixo. O Milan foi, virou o jogo. Outra falta perigosa, ele pum, bateu dessa vez por cima. Segundo gol. E no segundo tempo, com o Milan já ganhando de novo por 3x2, o Milan passou novamente à frente, jogada pelo lado esquerdo. O lateral, Sérgio, foi ao fundo, cruzou. A bola passou no primeiro pau e encontrou o Rivaldo lá no segundo para meio que de carrinho fazer. Milan 3, Rivaldo 3. Baita hat-trick dentro do San Siro. Na CR7, uma posição, vem ele, Cristiano Ronaldo. Antes do jogo, ele falou, precisamos de uma noite mágica no Santiago Bernabéu. Real tinha tomado uma paulada de perder o caminho de casa, 2x0, fora o baile, na Alemanha para o Wolfsburg. Precisava mesmo de mágica. Ou não. Só precisou mesmo do Cristiano Ronaldo. Em 20 minutos, a vantagem do Wolfsburg já tinha desaparecido. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, num bololô, em dois bololôs na área, fez como um centroavante que em muitos momentos ele é, fez 2x0 para o time do Real Madrid. E aí o Real Madrid tinha 70, um pouquinho menos de minutos, 65, 68 minutos, para fazer mais um e se classificar. E esse um veio no segundo tempo, falta na entrada da área. Cristiano Ronaldo pegou a bola, bateu sem peso, ela passou no meio da barreira, a barreira abriu, deixou o goleirão Benalho no mato. E aí o Cristiano Ronaldo sacramentou seu terceiro gol, sacramentou a noite mágica no Bernabéu e sacramentou o rumo para a 11ª orelhuda do Real Madrid. E esse aqui foi sensacional. 2014, o City recebendo o Bayern com a missão, ganhar o jogo para continuar pensando em classificação. E o City saiu na frente, fez 1x0. Só que o Bayern, um timaço, virou o jogo. E aí o City ficou no mato, martelando, martelando, bola na área, bum, meu boi e nada. Faltando 5 minutos, 40 do segundo tempo, outra lambança do time do Bayern no meio campo, o Iovetit roubou e aí deixou com o Agüero. Ele arrancou, pum, toque de sinuca no canto, 2x2. O empate ainda era péssimo para o City, que continuou martelando e aos 45 do segundo tempo, de novo o Boateng deu mole, deixou a bola à mercê do Sérgio Agüero e ele só entrou na área e cumprimentou fazendo uma virada incrível para enlouquecer o Etihad Stadium. Sérgio Agüero merece estar aqui no VS Ram. Vamos lá para o fim da década de 90, em 1997 jogavam Newcastle e Barcelona. É isso mesmo, Newcastle frequentando a Liga dos Campeões. Não acredita? É só ver aqui que a gente vai te mostrar. Abertura da temporada 97-98, Newcastle recebendo o todo poderoso Barcelona e ele, Tino Asprilha, deitou e rolou. Infernizou a zaga do Barcelona. Primeiro gol de pênalti, ele sofre o pênalti com uma jogada que ele driblou todo mundo pelo lado direito, ele bate, faz 1x0. Ele nem era um grande cabeceador, mas vocês vão ver aí que ele decidiu esse jogo na cabeça. Aí logo depois, cruzamento da direita, ele sobe mais que todo mundo e mete a testa na bola para fazer o 2x0 no segundo tempo. Outro levantamento, outra bola que ele sobe demais e faz o 3x0 para espantar o mundo. Falcino, Asprilha fazendo 3 gols, um hat-trick e está no VS Ranking também. Até o momento que a gente está gravando esse quadro, você sabe que o Cristiano Ronaldo está fazendo hat-trick todo dia, né? Messi e Cristiano Ronaldo são os que mais fizeram hat-trick na história da Liga dos Campeões. Cada um fez 7. Um desses hat-tricks do Messi, ele não é de 3, mas ele é de 4 gols. E é esse aqui que a gente vai ver, é o jogo contra o Arsenal. Liga dos Campeões de 2010 e o time do Barcelona passeou em cima dos Gunners e cada pintura, uma mais bonita que a outra, como vocês estão vendo aí. Então, uma vez Messi, duas vezes Messi, três vezes Messi, quatro vezes Messi e está na quarta posição. Coincidência? Outro jogador que está aqui, mas não fez 3 gols, fez 4. Ainda nos tempos de Borussia Dortmund em 2013, semifinal, o Dortmund recebe o Real Madrid e o Lewandowski abre os trabalhos logo fazendo 1x0. Aí o Cristiano Ronaldo vai lá e empata 1x1, resultado ruim. Mas o Lewandowski no segundo tempo deita e rola. Fez o 2x1, fez o 3x1, fez o 4x1 e o resultado que viria a classificar o Dortmund para a final, porque em Madrid o Real fez 2x0, mas faltou um gol. O camarada fez 4 gols no Real Madrid. Tem que respeitar demais. Jogavam Manchester United e Real Madrid. É um jogo em que o Ronaldo fez 3 gols e perdeu o jogo. Menos mal que perdeu, mas levou, porque o Real Madrid saiu classificado do Old Trafford. Começou logo no início do jogo, 12 minutos, ele é lançado, faz aquela volta por trás do zagueiro, que era característico dele, e puxa a marcação do Yapstan, recebe no ponto vazio. O Yapstan e todo mundo lá esperando que ele fosse conduzir, que ele fosse cortar para dentro, ele bate de primeira, acha o canto. Um golaço com a cara do Ronaldo. Aí o United empatou, o Ronaldo no segundo tempo foi lá e fez 2x1. Dessa vez recebendo um passe do Roberto Carlos, ele só empurrou para a rede. Aí o United fez 2x2 e o Ronaldo foi lá de novo e fez o 3x2. Um golaço, um gol antológico, que ele finaliza lá da intermediária e a bola morre no gol. O United viraria para 4x3, mas como o primeiro jogo foi 3x1 para o Real, não deu, ficou fora. E o Real passou para ir perder para a Juventus na semifinal, mas aí já é uma outra história. O jogo em que o Real Madrid amassou, atropelou, estraçalhou o rival Atlético de Madrid na ida das semifinais da Liga dos Campeões 16-17. Três gols do homem numa das maiores defesas da Europa. Ele não tomou conhecimento. Três buchas. A primeira atacando a bola na cabeça, como se fosse um dos maiores cabeceadores do futebol mundial. No segundo tempo mostrou toda a sua noção de futebol ao deixar a bola passar por ele para ter o equilíbrio para chutar. E aí, amigos, saiu um tiro. O Oblak nem viu a bola para fazer o 2x0. E aí o 3x0 depois da jogadaça do Lucas Vazquez. O Casimiro faz o corta-luz e aí ele só dá um tapa na bola para mandar para a rede para fazer 3x0. Considerando tudo. A dificuldade. Um clássico da cidade. Um derby. Numa semifinal de Liga dos Campeões. Contra um dos sistemas defensivos mais fortes da Europa. Embora não tenha sido nesse jogo. Cristiano Ronaldo está aqui. Número 1 do VS Ranking de hoje. Hora de revelar o número VSR, essa estatística que me dá um trabalho danado de pesquisa, de consulta. Eu falei que o número VSR de hoje era 7. 7 mortais o Asprilla deu quando fez esse hat-trick. O Asprilla sempre comemorava gols dando mortais. E nesse aí ele fez 3, no total 7 mortais. Que até hoje é o maior número de mortais dado por um jogador em um jogo de Liga dos Campeões. Número ratificado pela London Blancos Auditores Independentes. É isso aí. Acabamos essa bagaça. Um dos VS Ranks que eu mais gostei de fazer. Bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dão o joinha aí, porque é importante. Se inscrevam no canal do Esporte Interativo no YouTube. Muito programa bacana. Tem o tabelando o programa na gaveta com o Mauro. Começou agora o gol de ouro do Fernando Campos, do Onan Campos. O novo fenômeno do YouTube Mundial. E aí você vem aqui embaixo para sugerir temas para os próximos programas. O próximo programa, na verdade, já tem o tema definido. Os 10 gols mais bonitos do Brasileirão 2016. Você vem aqui e diz os 10 gols mais bonitos que eu vou pegar aqui. Ainda vou te dar crédito. Valeu? E aí na semana que vem a gente está aqui de novo. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho